E aí galera, entrei aqui no modo Drift, mano, do Gran Turismo, é feio. É feio, mano, o negócio é feio. Até o bigode que eu posso. Ele começa a fazer isso, mas não para não. Ele surta aqui, ó. Blasqueira, para, e o que é isso? Oxi, tá cheio no rito, porque eu peguei 1.800 pontos. Eu abri o récord, tá bom fera, já era. É feio demais. Ganhei um troféu, novato no Drift, e vai ser a primeira e a última vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.